Olá, o Giro Nesp de hoje é para você que desenvolve pesquisas na área da matemática. As inscrições para apresentação de trabalhos, workshops sobre ciências matemáticas e redução do risco de desastres estão abertas até o dia 28 deste mês. O evento será realizado no dia 6 de junho no Auditório do Campo São Dimas, em São José dos Campos. Os interessados devem enviar um resumo para o e-mail que aparece aqui no vídeo. O resultado da seleção será divulgado por e-mail até o dia 23 de maio. Você encontra mais informações e o template do resumo no link que está no post. Até o próximo Giro Nesp. Tchau!